Oração a Santo Hermenegildo Ó Deus, que destes a Santo Hermenegildo a graça do conhecimento da fé católica em tal profundidade que o converteu, dai também a nós a graça deste conhecimento profundo que torna a nossa fé inabalável e vencedora em todas as situações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Hermenegildo, rogai por nós. Amém.